Examine suas motivações O que a Palavra de Deus pode fazer por você? Examine nossos próprios pensamentos e sentimentos pode ser um desafio. Por quê? Porque nosso coração é traiçoeiro e às vezes é difícil saber para onde ele está nos levando. É fácil nos enganarmos com raciocínios falsos. Então, temos que usar a Palavra de Deus para examinar a nós mesmos. Gálatas 6, 3 e 4 diz De tempos em tempos, é bom examinarmos nossas motivações. Nós podemos nos perguntar Por que eu fico me comparando com outros? É para me sentir melhor? O que me motiva no meu serviço a Deus? É ser o melhor de todos? Ser melhor do que certo irmão? Ou minha motivação é agradar a Jeová? A Bíblia nos aconselha a não nos comparar com outros. Por quê? Porque, se acharmos que somos melhores do que o nosso irmão, podemos nos tornar orgulhosos. Por outro lado, se acharmos que somos inferiores a outros, ficaremos desanimados. Tanto um modo de pensar como o outro não mostram bom senso. Lembre-se de que Jeová nos atraiu a ele, não porque somos bonitos, falamos bem ou somos populares, mas porque nós o amamos e escutamos o seu filho. Lembre-se de que Jeová nos atraiu o seu filho.